Eu faço um balanço altamente positivo, Júlio, porque nós estamos com 95% dos mais de 80 mil Pedidos de informação já respondidos, respondidos em um terço do tempo permitido pela lei A lei permite até 30, a média de resposta tem sido 11 dias Um índice de satisfação de 93%, porque apenas 7% dos solicitantes usaram a possibilidade de recurso Ou seja, não ficaram satisfeitos com a resposta Os órgãos mais buscados são, pela ordem, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP Em segundo lugar, o INSS, onde obviamente se trata de pedidos de informação sobre benefícios previdenciários, é claro Em terceiro lugar, a Petrobras, que é uma das campeãs também de pedidos O Banco Central, em seguida a Caixa Econômica Federal, seguida pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento e o Ministério da Saúde Nessa ordem, tem sido os órgãos até aqui mais buscados, mais procurados Muita coisa vem mudando, aliás, num ritmo que vai além das nossas expectativas No primeiro dia de vigência da lei, o Banco Central foi além do que a lei manda e abriu os votos das reuniões do Copom Onde se discute a mudança na taxa de juros Aquilo era um tabu, era uma chamada caixa preta Entretanto, foi aberto como consequência deste clima de abertura, de transparência que a lei trouxe O Ministério do Planejamento passou a divulgar, sem que a lei obrigasse, a relação dos imóveis funcionais da Administração Federal Aqueles que são ocupados por pessoas com cargos O Ministério das Comunicações passou a divulgar as punições às empresas concessionárias de rádio e TV O Ministério do Meio Ambiente passou a divulgar as penalidades relativas ao Ibama Ou seja, uma série de coisas que vão além do mínimo que a lei obriga Já estão acontecendo nos diversos órgãos O objetivo desse programa, Jefferson, é fazer com que os estados e principalmente os municípios Inclusive os municípios com menores condições, que não são tão bem equipados Tenham condições de implementar a lei do mesmo modo que fez o governo federal Então, esse programa coloca a controladoria à disposição dos municípios interessados e também dos estados Para fins de cooperação técnica Para repassarmos para eles a nossa experiência As técnicas do nosso portal O código-fonte do sistema de solicitações Que é o ESIC, o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão Tudo isso é posto à disposição dos estados e municípios Através desse programa que começa agora Nós lançamos o programa Brasil Transparente Que está acessível a todos os municípios que queiram E eles podem procurar a CGU Seja através da unidade regional, como a que nós temos aí em Porto Alegre Seja diretamente pelo site Acessando www.cgu.gov.br Barra Brasil Transparente Isto é o modo, o instrumento principal Para os municípios se juntarem nesse esforço E implementarem internamente também a lei Acesse o nosso site Acesse o nosso site Acesse o nosso site